As crianças estão pegando aqui Ei, meu irmão, está até nas bolsas do papai Eu que estava escutando essa música no bairro um dia desse O bairro deve ter copiado Ele gosta Nossa, é os bregas que minha mãe ouvia na casa do meu tio Gente, esse brownie da Maria Barca Marimbau Ai, não aguento não Esse brownie da Maria Barca É um pouco, cara, Maria Barca Chega o treminho aqui Marimbau, me puxa Maria Barca Gostei Marimbau Marimbau Vamos, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então vamos lá, recapitulando o que eu li desde o início do mês Minha primeira leitura finalizada foi Hamlet, que eu só terminei o finalzinho do livro Eu li a maior parte no mês de junho Depois eu li A Conquista, da Ellie Kennedy, que foi um livro que eu li bem rapidinho Logo no início do mês, tava achando que ia ser um mês de vitórias, entendeu? Em questão de leitura, mas acabou não sendo Depois eu peguei O Labirinto do Fauno pra ler Que foi um livro que eu já demorei uma semana, uma semana e meia, duas semanas, não sei Acho que foi uma semana e pouquinho, alguns dias a mais Mas foi um livro rápido que eu gostei bastante também Não foi um livro lento, mas eu já tava ali no início da minha ressaca Então acabou demorando um pouquinho Depois de O Labirinto do Fauno, eu peguei O Perfeito Cavaleiro Que é o terceiro livro dos Bridgertons Foi um livro que eu também li super rápido, li em dois dias, no caso E foi uma leitura bem agradável Foi o melhor livro dos Bridgertons pra mim até agora Inclusive eu terminei o último vlog falando que eu tinha iniciado a leitura desse livro E que eu ia trazer as minhas considerações pra vocês nesse vídeo aqui Mas já faz um certo tempo que eu finalizei o livro Eu finalizei ali no meio do mês, mais ou menos Foi um livro que eu gostei bastante Eu achei ele, assim, o mais diferente No sentido de que não era o homem da história Que tinha um passado triste Que tinha alguma coisa ali que tava impedindo que o relacionamento dele com a protagonista feminina Fosse perfeito, né? Se concretizasse, de fato Tivesse algum tipo de impedimento Então eu gostei que isso veio da parte feminina dessa vez Eu também achei que foi um livro muito vibes de Cinderela, sabe? Gata borralheira Provavelmente a autora deve ter se inspirado em algo do tipo Eu gostei bastante da personagem principal E gostei bastante também do Benedikt Que é o cara, né? Então, assim, foi já um avanço Porque eu não gostei do Simon Que é o protagonista do primeiro livro O Anthony, ele não cheira nem fede, assim Eu fiquei marromendo com ele Porque ele fez algumas coisas que me incomodou Mas, ao mesmo tempo, não tanto, sabe? Não tanto quanto o Simon E o Benedikt eu já gostei Não sei porquê, não me perguntem Mas fiquei rendida, entendeu? Então, Benedikt conseguiu me conquistar E eu dei quatro estrelas pra esse livro A melhor nota até agora Espero que os outros mantenham esse nível Ou, quem sabe, sejam ainda melhores Vamos ver aí se vai ter algum livro dessa série Que vai merecer mais do que as quatro estrelas Depois, então, de ler O Visconde que me amava A minha quinta leitura do mês Foi O Urso e o Roshinol Da Catherine Arden Porque era uma prioridade de leitura pra mim Por ser o livro escolhido do Clube dos Sete Monstrinhos do mês É um clube que eu ajudo a organizar, né? Junto com outros booktubers incríveis Então eu tenho, assim, um comprometimento maior E eu quis priorizar essa leitura Pra não falhar nesse sentido E garantir logo essa leitura Eu sabia que era um livro curtinho De trezentas e poucas páginas Mas como eu tava num ritmo ruim Eu peguei pra ler logo que eu acabei Um Perfeito Cavalheiro Eu passei, acho que, quase uma semana Lendo esse livro Deve ter passado uns cinco dias, seis dias Os primeiros 40% dele foram um pouquinho lentos Não diria ruim Mas diria lento Porque a autora introduz bastante os personagens A família principal ali E é uma fantasia muito diferente Com elementos da mitologia russa Então ele traz, assim, uma estética totalmente nova Parece muito que você tá dentro de um conto de fadas russo Então ele traz muitos elementos Completamente diferentes Do que a gente tá acostumado Também é um livro que se passa muito antigamente Então ele tem todo esse clima, assim, meio rústico, digamos E eu acho que apesar de ser um livro Com uma protagonista criança, de certa forma Porque o livro começa quando a protagonista principal, né? Que é a Vásia Eu não sei como é que pronuncia o nome dela Mas eu leio desse jeito Pois sou brasileira E começa quando ela nem tinha nascido ainda Então a gente acompanha o desenvolvimento dela Antes de nascer Depois com sete anos de idade Depois quando ela já tá maior, né? Ali já na pré-adolescência Barra adolescência E a gente vê vários aspectos também Da vida difícil que as mulheres tinham nessa época Porque era uma sociedade muito patriarcal Em que os homens definiam como ia ser a vida das filhas Das esposas E era uma coisa, assim, muito triste mesmo E a gente percebe que a Vásia Ela tem um espírito rebelde Que ela quer ser livre E que ela, de certa forma Se coloca contra tudo isso Que tentam impor a ela Então é uma personagem muito legal de ser acompanhada Meu Deus, a brasileira vai começar no skate Jesus, estou tensa Gente, eu vou ter que interromper, entendeu? Essa atualização aqui Porque em nome de Jesus Nossa, arrasou Continuando Então, eu acabei finalizando o livro Anteontem Foi um livro que eu gostei bastante Eu dei quatro estrelas pra ele Tô super ansiosa pelas continuações Porque eu acho que é um universo que ele vai se expandir ainda mais Vai crescer bastante E que tem muito potencial Então, tô aí com expectativas Depois dos 40%, assim, o livro melhorou bastante No ritmo mesmo Ele pegou um ritmo melhor Mais coisas interessantes foram acontecendo E a leitura fluiu mais rápido pra mim Então, caso vocês peguem esse livro pra ler E achem o começo dele, assim, meio lento Eu sugeriria que vocês não desistissem E avançassem um pouco mais Porque é uma história que Mesmo parecendo despretenciosa Parecendo muito um conto de fadas Ela traz muitas mensagens legais por trás E tem uma história muito diferente Com uma cultura e uma mitologia Totalmente inéditas Pelo menos pra mim E eu acredito também que pra vários de vocês Agora, a minha leitura atual do momento Está sendo o livro que eu tô lendo pelo Kindle, né? Nevernight, do J. Christoph O Urs e o Roxo Novo também li pelo Kindle Tem no Kindle Limited Porque meus livros estão todos encaixotados para a mudança Eu tô em 8%, li só três capítulos Então eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse livro aqui com vocês Tô pensando em gravar um vlog de leitura pra ele Vamos ver aí quem sabe É o livro da leitura do mês, né? Das leituras coletivas que eu tô organizando Então eu tô bem ansiosa pra ler essa história Pra saber do que é que se trata E ver aí se eu vou gostar ou não Mas eu vou finalizar essa atualização por aqui, gente Porque realmente começou agora A fase em que as brasileiras vão aparecer no skate feminino Que é um esporte novo estreando aí na Olimpíada E eu tô acompanhando, pois sou apaixonada Toda Olimpíada eu fico assim sedenta Então mais uma coisa aí pra ocupar o meu tempo E fazer com que eu largue a leitura Mas a vida tem dessas Olimpíadas só tem a cada quatro anos Nesse caso demorou cinco Porque a gente teve a pandemia Era pra ter sido em 2020, não foi? Então vou me dar essa colher de chá novamente E vou assistir aqui os meus jogos Assistir as brasileiras Ficar torcendo pras inimigas caírem E depois então eu volto pra leitura de Nevernight E ela vem já mostrando que se ela errar Vai ser um vacilo ou outro Mas que ela... A sorte vem fundo Bruninho preparando isso aqui É campeã olímpica no salto Então, gente Dia 31 de julho Estou aqui, tá? No meu último dia de férias Meu Deus do céu Na verdade, meu penúltimo dia de férias Não Gente! Gente! Eu tô louca! Hoje é dia 1º de agosto Meu Deus Eu achando que estava finalizando o vlog No dia certo Agora que eu percebi, gente Já virou um mês Todos os vídeos que eu gravei agora Porque sim, eu estava gravando o vídeo Eu falei a data errada Meu Deus do céu Mariana Moura Você não tem jeito Entendeu? Inclusive, tô finalizando esse vlog aqui Na data errada Porque eu confundi Ai, gente Deu um bug aqui no meu cérebro Eu não sei o que aconteceu Mas, enfim Antes tarde do que nunca, entendeu? Estou finalizando aqui esse vlog Eu acho que eu só fiz uma atualização pra esse vlog Meu Deus do céu, gente Eu sou uma negação Ai, meu Deus do céu Gente, sério Perdão, tá? Se eu realmente só tiver feito um atualizado Uma atualização pra esse vlog Como eu acho que eu só fiz Vocês me desculpam Mas é porque eu tava me mudando Entendeu? Eu tava mó rolê Inclusive, tô aqui no apartamento novo Esse aqui é o primeiro vlog Que vai aparecer Este cenário novo aqui Espero muito que vocês gostem Dá pra ver nada, né? Do apartamento novo Só um fundo preto Mas Depois vai sair vídeos aí Mais detalhados Mostrando as novidades pra vocês Eu não tenho muito pra falar Sobre leituras Porque Não andei lendo esses dias Eu estava me mudando Chegava em casa exausta Muito cansada Não queria ler nada Só queria dormir Então eu finalizei O urso e o roxinó Não sei se já tinha comentado Nesse vlog aqui antes E também estou lendo Nevernight Do Jay Kristoff Que eu deveria ter finalizado ontem Mas não finalizei Porque aí estava de mudança E fui dormir o quê? 9 horas da noite Cheguei em casa exausta E fui dormir Não li nada Então assim Vou correr atrás De finalizar esse livro Agora Ao longo do mês de agosto Porque Enfim Hoje Deveria ter a discussão do livro Mas eu já mandei mensagem Pro pessoal lá no Telegram Avisando que eu não consegui Terminar o livro Que pelo amor de Deus Que eles deixassem eu adiar a discussão Porque Não tem como discutir um livro Que eu não finalizei ainda Eu estou mais ou menos em 50% 45% De Nevernight E Eu estou gostando muito do livro Inclusive eu estou gravando Um vlog de leitura dele Mas eu realmente não tive tempo De finalizar essa leitura Agora Nesse finalzinho de julho Amanhã já voltam as minhas aulas Então eu estou assim Desesperada Triste Devastada Porque meu Deus Eu passei o meu mês De férias inteiro Fazendo mudança Resolvendo coisa de obra Saindo pra comprar coisa Enfim Foi um caos Entendeu Eu não descansei Como eu queria Eu não aproveitei Pra ler meus livrinhos Maravilhosos Como eu queria Eu aproveitei Pra fazer algumas outras coisas Então eu escrevi fanfic Eu editei a MV Eu desenhei também Inclusive Eu até comentei com vocês No primeiro vlog De julho Que era o período Que eu estava fazendo essas coisas Porque agora Durante essa segunda metade do mês Eu realmente me dediquei Mais à obra Do que a qualquer outra coisa Então acabou Que não foi o mês Exatamente como eu planejava Que fosse Mas foi o jeito Entendeu Eu precisava me mudar E se eu não Aproveitasse as minhas férias Pra resolver logo isso Ia acabar sendo Muito mais complicado Durante o meu período de aulas Então amanhã A gente volta pra luta Amanhã eu volto A ser uma pobre Universitária Lascada Espero muito Que dê tudo certo Tá Que esse próximo semestre Da faculdade Seja mais leve O que eu acho Que não vai ser Na verdade Porque só piora E esse semestre Eu vou ter mais cadeiras Do que o semestre passado Então assim Já prevejo o caos Mas vai dar tudo certo Porque no final Sempre dá Entendeu Então é isso Eu não tenho muito Pra falar nesse vlog Também não vou ficar Aqui enrolando vocês Tô aqui já no pique De gravação Fazia muito tempo Que eu não gravava E finalmente tá rolando Então eu finalizei O vlog de corte De espinhos e rosas Hoje Finalizei o vlog Da mudança Finalizei o vlog Organizando minhas estantes Novas Estão lindas Gente Tô muito ansiosa Pra soltar esses vídeos Aqui no canal E vocês poderem ver Tudo certinho E agora eu acho Que eu vou tentar Gravar a tag do 50% Tô gravando a tag do 50% Em agosto Um mês atrasada Tô Mas antes Mas antes tarde do que nunca Né E vamos me dar Uma colher de chá Tá pessoal Peguem leve comigo Aí nos comentários Da tag do 50% Porque eu sei Que vai ter gente Reclamando Que eu tô muito atrasada Que não faz sentido Lançar a tag Já no segundo semestre Depois que já passou Um mês Do que eu deveria ter postado Mas não tava Com tempo de gravar Gente Eu tava me mudando Não tinha como Entendeu Vocês me ajudem Tá Todos os meus livros Estavam em caixas Eu não tinha como Pegar os livros Pra mostrar pra vocês Então não tinha como Gravar a tag Mas agora eu vou gravar Vai dar tudo certo Espero conseguir lançar Essa tag no canal O mais rápido possível Agora Esse mês de agosto mesmo Porque em nome de Jesus Tem que dar certo Mas enfim É isso Tá Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Desse vlog Eu sei que ele ficou Um fiasco Mas novamente Peço a colher de chá De vocês Valorizem tá O meu esforço Pelo amor de Deus Valorizem meu esforço Dando like nesse vídeo Se inscrevendo aqui no canal Ativando o sininho de notificações Pra ficar sabendo Sempre que eu lançar vídeo novo Também comentem aqui embaixo Que apesar desse vlog Não ter tido conteúdo Ainda assim foi maravilhoso Tá Por favor Conto com vocês Nesse momento Também me sigam Pelas redes sociais E meu Instagram E meu Twitter Estão aparecendo aqui Na tela pra vocês Eu acho que é desse lado Gente Se não for É desse aqui Mas eu acho que é desse Então por favor Me sigam lá pelo Instagram E pelo Twitter Também tem link aqui embaixo No box de descrição Me seguindo por lá Vocês vão ficar sabendo De todas as tretas De todas as novidades Em tempo real E me ajudem aí A bater os 10k No Instagram Ainda esse ano Gente Pelo amor de Deus Tá nas minhas metas Se vocês não me seguirem Por lá Eu não vou bater nunca Tá bom Então me sigam pelo Instagram Que eu sou muito legal Por lá também Caso vocês queiram Comprar alguma coisa Na Amazon Submarina Americana Shoptime Todos esses sites aí Tem link aqui embaixo Comprando através dele Vocês me ajudam Sem pagar um centavo a mais Então assim É tudo de bom Você patrocinar O seu criador de conteúdo Que você gosta Que você quer Que continue produzindo Conteúdo pra internet E sem gastar um centavo Gente Que isso É uma maravilha Não custa nada É só vocês abrirem meu link E fazerem as compras De vocês através deles Que vocês já vão estar Assim ó Sendo muito parceiros Entendeu Aqui no meu coração Só tem gratidão Tô até me rimando aqui Mandando uns rap pra vocês Às vezes eu gravo esses vlogs E parece que eu tô beba Mas eu não estou Juro pra vocês Não estou alcoolizada Porque eu não bebo Só bebo água e suco Porque nem refrigerante eu bebo Então é isso Muito, muito obrigada Por assistir esse vídeo Até aqui Tá? Por terem me acompanhado Nesse caos Que foi o final de julho Beijão pra vocês Meus amigos E até o próximo Tchau 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 Tchau